Falemos agora da atualidade parlamentar. Hoje o Parlamento, o PA e CV, lamentou que 32 anos depois do estabelecimento do dia do professor Cabo Verdiene, a classe ainda tenha reivindicações básicas, mas o maior partido da oposição aponta o dedo, sobretudo, ao atual governo por adiar sucessivamente as soluções aos problemas dos docentes. O MPD e o CID também esgrimiram argumentos sobre o assunto. No rescaldo do dia do professor Cabo Verdiene, assinalado a 23 de abril, a bancada parlamentar do PA e CV, lamentou que 32 anos depois do estabelecimento dessa data, os professores deste arquipélago ainda tenham reivindicações básicas, retratadas nas manifestações realizadas. O PA e CV reconhece alguns ganhos ao longo dos anos, mas sublinha que foram obtidos, sobretudo, durante a governação anterior. Desde logo, a construção de escolas secundárias modernas na altura, um pouco por todos os conselhos do país, construção de escolas básicas em quase todas as localidades, dotação do antigo ISE e IUE de melhores condições humanas, científicas, pedagógicas para a formação docente e a criação da Universidade Pública de Cabo Verde. A atualização salarial, a última dada em janeiro de 2016 pelo governo do PSV. A aprovação do Estatuto da Carreira do Pessoal Docente em 2015, diz que se fosse regulamentado e dado seguimento por atual governo do MPD e de Ulisses Corrêa e Silva, evitaria acumulações de pendências e muitas reivindicações atuais. O atual governo desvalorizou e desprestigiou a classe docente, afirma a bancada do PSV, que denuncia o adiamento das soluções aos problemas dos professores. Ao invés de serem solidários, pedem solidariedade da classe quando mantém o governo mais gordo da história do país em plena crise. Temos uma classe profissional que, para além de pouco valorizada, é confrontada com a seguinte realidade, carreira e salários congelados, várias pendências por resolver, nomeadamente, subsídios por não redução da carga horária, reclassificações, progressões e promoções, falta e inadequação dos manuais, planos curriculares e um sistema de avaliação instável e pouco eficaz, formação inadequada para trabalhar com disciplinas e níveis em que são afetos, professores a trabalhar em escolas degradadas, desorganizadas e sem materiais didáticos e pedagógicos, os professores são confrontados com sucessivas e precipitadas reformas, sem qualquer avaliação. Entre outros problemas citados, a bancada do MPDR reagiu prontamente, enumerando a resolução pelo governo atual das pendências acumuladas de 2008 a 2016. Se tem um partido que menospreza, que despromove, que trata professores com dignidade, esse partido ele chama P-A-I-C-V. Não escreveu lá, mas cerca de 7 mil professores, cerca de 7 mil professores que têm essa situação resolvida hoje, isso é que é respeito a professores? Professores que hoje podem põe-se aos filhos na escola com mais folga, podem aceder a crédito de habitação, podem cumprir a caro, possibilidade que desde 2008 nos retire professores. O CID apelou a maior valorização dos professores. Para tal, é necessário responder ou atender algumas reivindicações dos professores, nomeadamente a questão da regulamentação do estatuto do pessoal docente, a regulamentação do concurso para a entrada na carreira, a regulamentação do pagamento de horas extra no ensino básico, o descongelar da carreira, entre outros. Para o CID, a pessoa do professor deve estar no centro de qualquer reforma educativa que se pretenda que seja um sucesso.